Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou dar para vocês 10 dicas de como vocês podem usar posca e também alguns truques, digamos assim. Vocês sempre venham usando essas canetas aqui para customizar, ou eu estou usando elas, ou as molotovs, depois eu posso fazer um vídeo só com dica da molotov também. E é isso aí pessoal, vamos para a primeira dica. Eu sei que muitos de vocês querem saber, porque né, como eu estou sempre usando, customizando, fazendo, pintando tudo com isso aqui. Vamos lá então, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa caneta aqui, antes da gente começar as dicas. As canetas posca tem 55 cores e elas surgiram no Japão, mais ou menos nos anos 80. Elas são canetas à base de água, né, algumas canetas tem tipo a base de álcool, tipo copi, que é base de álcool, marcador e tal. São canetas que tem proteção UV, né, contra o sol, tipo, muita gente usa isso aqui às vezes em parede, essas coisas, e é bom ter proteção UV para isso justamente, para ela não perder a cor com o tempo, né. Tem 55 cores, eu não tenho todas as cores ainda, mas eu pretendo comprar, tá. Eu tenho só essas aqui que vocês estão vendo, e eu já fiz o raio com isso aqui, gente, já fiz diabos esse negócio. Apesar delas serem conhecidas como caneta posca, elas são dessa marca Mitsubishi, tá. Tem várias coisas dessa marca Mitsubishi, tá vendo aqui, Galelga, Mitsubishi. Eu mesma já usei alguns materiais aqui da Mitsubishi, que não são da posca. Vamos então começar as dicas, agora que eu já introduzi as canetas a vocês, vamos lá. A primeira dica vai ser como ativar a caneta posca. Tem aqui o desenho, ó, explicando como que faz para ativar, você tem que sacudir, sacudir e depois apertar. Ela vem assim com a ponta branquinha, e aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser chacoalhar. Às vezes eu falo para vocês, ah, eu vou ativar as canetas. Quando eu compro assim, quando eu comprei a primeira vez de monte, eu tive que, ó, aí depois a gente vai apertando. Apertando, nossa senhora, corre esse risco, tá, gente, de sair um monte de uma vez. Tem algumas que saem mais de boa, e tem outras que saem mais de uma vez. Não sei se é porque tá calor, sei lá. Olha, gente, saiu muito de uma vez, né, Jesus amado. Tem que tomar esse cuidado aí também, tá. Então, ó, agora ela ficou com a pontinha da cor da caneta. Geralmente todas as pontinhas vêm brancas, e aí você chacoalha, chacoalha, aperta, aperta, e a caneta é ativada, tá. É assim que ativa uma caneta posca. Fácil, simples, mas tem gente que não sabe, que eu já vi gente testando essas canetas assim, ó, abrindo e passando de uma vez com a ponta toda branca. Não é assim. Agora vocês sabem como ativa uma caneta posca. Vamos para a próxima dica. Às vezes a tinta pode sair meio aguada, tá, pessoal? Então, o que vocês devem fazer, ó? Essa minha aqui, como eu tô sempre usando, foi meio difícil achar uma aqui que tivesse bem aguada. Mas essa daqui é a mais aguada que eu tenho, mesmo assim, ó, ela ainda tá forte, não tá assim, nossa, que caneta aguada. Mas às vezes ela fica meio sem cor, se você não usar ela, tipo, há bastante tempo. Então é importante, quanto mais você puder chacoalhar a caneta, melhor. Vocês vão ver que ela vai ficar com a cor bem mais forte depois que eu chacoalhar aqui. Chacoalha bastante, bastante mesmo. Eu comecei a perceber isso quando eu fui uma vez na loja, e eu quis testar uma cor, né, Porque geralmente eu compro minhas canetas numa loja aqui perto de casa, que tem material de desenho, tem muita coisa, né? E a moça que pegou a caneta pra me mostrar a cor, ela ficou chacoalhando, tipo, sério, gente, uns 20 segundos, assim, sem parada. Aí eu fiquei meio, caramba, ela deve tá certa, né? E realmente... Ó, vamos ver agora como que vai ficar. Vocês estão vendo? Não sei se esse tom aqui vai dar pra vocês perceberem. É porque é o que eu uso menos, então foi o que eu consegui mostrar pra vocês que tava mais aguado. Ó, olha como ele tava bem mais aguado do que agora, tá vendo? E geralmente se você fica, sei lá, sem usar... É que eu nunca fico sem usar, né, gente? Mas se você fica sem usar uma semana, mais ou menos, ou mais, pode ficar bem aguado, ó. Como fez bastante diferença chacoalhar. Principalmente as cores claras, tipo, branca, tonzinho, assim, pêssego. Tipo, vamos testar esse aqui. Eu acho que já vai tá do mesmo tom, porque eu, como eu falei pra vocês, eu tô sempre usando, né? Já tá bem forte, mas vamos chacoalhar pra ver se vai fazer diferença. Quanto mais tempo você deixar guardado, mais ela vai ficar aguada. Então por isso que eles colocam essa bolinha dentro, pra você sacudir bastante. Pra misturar os componentes da tinta, ó. É, não fez muita diferença, né, gente? Mas já dá pra gente ver um pouquinho mais escuro, né? Ó, tá vendo? Então quanto mais forte você quiser que a tinta fique, mais você tem que sacudir. Existem oito tipos de ponta. Eu tenho cinco desses oito. Eu ia comprar os outros que faltavam, mas como tá tudo fechado, né, gente? Vocês sabem o motivo, infelizmente, mas acredito que tudo isso vai melhor lá logo. Eu vou mostrar só as que eu tenho em casa mesmo. Mas o Diogo vai colocar aí na tela pra vocês, depois que eu mostrar as que eu tenho, as outras que eu não tenho, tá? Aí eu vou circular pra vocês verem as que estão faltando. As pontas, elas ficam aqui, pessoal, tá vendo? Esse daqui é o código PC1MR. E aqui o tamanho, ó, 0.7 milímetros, tá? Então agora eu vou fazer no caderno pra vocês verem as diferenças. Essas duas são as mais finas que eu tenho, mas essa daqui ela parece mais uma caneta, tipo, de contorno mesmo. E essa daqui, ela é uma caneta que ela tem a ponta mais similar com aquela que é a mais tradicional, que eu já vou mostrar pra vocês. Se fosse, por exemplo, pra preencher, essa daqui seria melhor, porque ela tem a ponta mais gordinha. Essa daqui ela tem essa base de metal e só na pontinha ela tem um pouquinho da ponta que é igual essa, sei que vocês me entendem. Essa daqui é a mais tradicional, que é a PC5M. Essa é a que eu mais tenho e também é a mais fácil de você achar, é essa daqui. Aí também tem as pontas de pincel, que aí a ponta varia de mais fininho até o mais grosso. Você pode variar bem o traço com ela. Essa daqui, pra quem faz lettering, eu acho que é muito legal. E por fim, tem essa daqui, que eu só tenho essa desse estilo de ponta, porque como eu desenho muito em folha, desenho bastante também, customizo bastante coisas que são pequenas, tipo sapato, bolsa, essas coisas. Essa daqui não me é de muita utilidade, ó. Mas ela é a maior ponta, eu comprei ela até por curiosidade, que é a PC17K. Ela tem 15 milímetros a ponta. Nossa, isso era pra ser um pé. E ela faz uma sujeira lascada, meu Deus. Tá vendo como que... Dependendo da parte que você usa da ponta, ó, que nem aqui, olha o que que eu fiz, porque eu usei ela assim. Aí aqui eu usei só a pontinha, ela ficou mais fina. PC17K no coração. Essa daqui, ela é bem usada pra preencher a área grande, né, gente? Você não vai usar um desse daqui pra fazer um desenho detalhado, né? Mas enfim, agora o Diogo vai colocar aí na tela pra vocês as outras pontas que ficaram faltando, que eu preciso comprar, inclusive. Quando eu comprar, provavelmente vocês vão ver aqui no canal. Renata, qual é a folha que eu devo usar a pós-ca? Folha indicada. Eu indico a vocês usarem folha de aquarela, que é a folha que eu uso. Esse sketchbookzinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, essas dicas, é um sketchbook de aquarela. O site da pós-ca fala que você pode usar em tudo quanto é superfície, tudo quanto é tipo de folha. Mas a pós-ca, ela não é uma caneta assim, só, feita pra você usar em folha, né? Você pode usar ela em todas as superfícies que você pode imaginar. Plástico, madeira, acrílico. Enfim, ela pega em tudo, gente. Em tudo, em tudo, em tudo. Se vocês quiserem mais a fundo ver como ela pega em tudo, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar uma playlist linkada com as coisas que eu já customizei. Eu já pintei madeira, eu já pintei plástico, eu já pintei capinha de celular, tudo com isso daqui, gente. E fica. Então, depois dá uma olhada nessa playlist, tá? Mas a folha, se você quiser desenhar em folha, eu indico uma folha dessa daqui, tá? Que ela tenha uma textura. A pós-ca fica muito bonita no papel, gente. Mas tem que ser um papel que aguente, porque ela é uma tinta assim, bem densa. Como vocês podem ver, ela não deixa nenhum respiro, sabe? Não fica uma mancha nada, ó. Olha como ela fica homogênea. Não fica com pelinho com esse tipo de folha. Eu gosto bastante, quando for pra desenhar. Usa uma folha dessa, tá, ó. Essa minha folha aqui, ela tem textura. Vai câmera, foca. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é... Toda folha de aquarela tem um pouco essa textura, assim, tá? Ó, então, se você quiser fazer um desenho com pós-ca, compra uma folha de aquarela. Se você resolver fazer no papel. Agora, se você resolver fazer num, sei lá, numa madeira, num acrílico. Aí, vai na fé, que vai dar certo, tá bom? E aí, se você quer começar a pintar com pós-ca, e você não sabe quais cores, quais tamanhos comprar. Eu vou indicar pra vocês, então, agora, as cores que eu acho legal pra comprar, pra começar a montar um kit. Que seria o vermelho, o verde, o azul, o amarelo, o preto e o branco. Essas cores aqui já dá pra você fazer muita coisa. E a ponta seria essa ponta aqui, PC5M, que é a 2.5mm. É a que você vai achar mais fácil. Se vem de pós-ca, vai ter desse tamanho aqui. É, tipo, bem mais difícil você achar a brush. Tô falando do Brasil mesmo, tá, gente? Porque eu morei aí muito tempo, eu sei. É muito mais difícil você achar a brush, a ponta fina, do que essas aqui. Essas aqui são as mais comuns. E você consegue fazer outras cores a partir dessas cores aqui. Renata, como faz pra fazer outras cores? Ai, meu Deus! Vamos ver agora, tá? Então, quer começar o teu kit? Começa com essas cores aqui, que você não vai se arrepender. E com essas pontas aqui, que são as mais versáteis. Ok? Ok. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer outra cor a partir daquele kit que eu montei com vocês agora há pouco. Que é o kit básico, né? Eu vou pegar aqui uma caneta vermelha. E aí eu vou despejar um pouquinho. Tá vendo como saiu fácil? Deixa eu chamar o zoom. Chama o zoom! Aqui na tinta. Você vai precisar de um outro recipiente, né? Obviamente. E aí ficou com esse tantinho aqui, ó. E aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar outro. Vou apertar mais um pouquinho aqui. E o que eu vou fazer agora? Outra cor, né, minha gente? Ó. Vai saindo a cor laranja. E aí se eu quiser uma cor mais clara, eu posso fazer só colocar mais amarelo, ó. Tchum! Misturo mais um pouquinho. E aí a gente vai ter uma perfeita cor laranja. Então de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis canetas. Pera aí. Deixa eu tirar o zoom. Tchau, zoom. Obrigada, viu? Ai, meu Deus. Pro outro lado. Não consigo ser chique, fazer dicas chiques, gente. Sempre dá errado. Mas eu tô fazendo de coração, tá? Tá humilde, mas tá de coração. E agora a gente tem uma cor laranja. E aí você pode pintar com uma pusca amarela mesmo, você que sabe, né? Daí você faz o tanto que você quiser. É isso, gente. Aí fica aqui. Se você quiser fazer mais cores também, você pode fazer. Tipo, vou fazer um roxinho com um pouco de verde. Amor! O roxo é verde com vermelho? Ou era vermelho com azul? Gente, eu coloquei o verde aqui de otária. Porque na verdade é azul. Vou colocar um pouco de azul aqui com vermelho, tá? Pra fazer o roxo. Eu confundi, minha gente. Anda. Temos o roxo. Haha! E aí eu poderia usar um pincel também, né? Caso eu não queira que ele fique assim, meio misturado com azul, né? Aí vai do gosto de cada um que tá usando. E assim por diante, gente. Aí você vai fazendo as misturas de cores que você tiver. Se você tiver mais cores, você mistura mais cores. Vai criando novas cores. E é isso. E ela não seca tão rápido desde que ela esteja líquida aqui, ó. Tá vendo? A não ser que você põe uma quantidade muito baixa. Aí ela vai secar rapidinho. Mas se você colocar bastantinho assim, não seca tão rápido não, ó. Vou fazer uma meleca. Eu adoro fazer melecas. Uh! Olha que lindo! E é isso aí. Olha como é densa, gente. É muito lindo. Olha. Muito lindo. Já que eu tava falando de mistura de cores e tudo mais, que a gente pode fazer e depois pintar com pincel. Mais uma dica. Renata, eu tenho só as canetas de ponta grossa e eu quero muito, sei lá, customizar um tênis, né? Geralmente o tênis precisa de uma caneta mais fina, só que eu tô sem dinheiro ou eu não acho a caneta fina, o que eu faço? Você vai precisar pelo menos de um pincel mais fino, ó. A caneta ela tem aqui esse traço grosso. Se você colocar um pouquinho em uma outra superfície, um godê, um pires, enfim. E você tiver um pincel com a ponta bem fininha, como esse daqui, ou até mais fina, depende do que você for fazer, você consegue, olha só, fazer o traço muito fino, tá vendo? Você não precisa ter todos os tamanhos de caneta. A não ser que você queira, né? Você coleciona, sei lá, e você quer comprar, você compra. Mas, caso você não queira, fica aí a dica, ó. E aí se você quiser um traço um pouco mais grosso, você pega um pincel mais grosso ou você deita o pincel assim, ó. E é isso. É uma dica simples, mas eu acho que faz bastante diferença aí. Renata, você é uma criminosa, menina. Você falou pra mim que eu poderia misturar as cores e olha o que você fez na tampa da minha caneta. Ficou toda estragada, ficou toda estourada. Calma, calma. Tem uma solução. É só lavar, tá? Você vai pegar a tua caneta maravilhosa aqui, com a ponta estourada e suja. Você vai pegar teu dedo, ó, e vai só puxar. Sai facíssimo, tá vendo? Facíssimo. E aí você vai deixar a tua caneta, obviamente, assim, virada pra cima, encostada em algum lugar. Toma cuidado pra não virar, tá, meu filho? Meu filho, minha filha. E aí você vai só, puff, jogar no pires assim pra lavar. Ou você vai jogar na torneira mesmo, água corrente, tá? É que eu não vou levar a câmera na torneira. Então eu achei melhor trazer esse pires aqui pra vocês, tá? E aí você vai lavar. Vai lavando, vai lavando e a tinta vai saindo. Ó como tá ficando limpinho. Eu já lavei a ponta de uma caneta minha na água corrente da pia, tá, gente? Na torneira. E sai tudo, tudo, tudo. A ponta fica branquinha. Assim, fica um pouquinho manchada, tá? Com a cor original, né, da caneta. Mas fica muito limpinho, gente. Ó. Viram? Nenhuma mancha aqui, queridos. Você pode enxugar num lenço, né? Sai muita tinta, gente. Porque essa tinta que vem dentro da posca, ela é muito densa, né? Tá vendo, ó? Mas a ponta ficou limpinha. Aí depois você dá uma secada num pedaço de papel. Olha, gente, mesmo depois de lavar. Se eu tivesse deixado na torneira, ia ficar bem mais limpinho. Mas, ó, como vocês podem ver, o roxo saiu. Tá vendo? E aí você pode colocar a ponta do lado que você quiser. Se você quiser uma ponta nova, você vira pro lado da ponta nova. Os dois lados são iguais, né? Daí você pode colocar do lado que você quiser. E a caneta volta a funcionar normalmente. Ativa ela, né? Reativa. Aí você vai ter que reativar. E... Tadá! Ponta limpinha de novo. Agora eu vou dar uma dica de pintura pra vocês. Já que eu ensinei todo o basiquinho, vamos para a parte de pintura. E já comenta aí embaixo se vocês querem mais dicas com posca ou com molotou. Comenta aí que tem muita coisa que eu posso mostrar pra vocês ainda, tá bom? Essas aqui são só as dicas básicas. Dá pra fazer mais coisa. Bom, gente. Como que a gente pode fazer pra pintar e não borrar? Eu vou fazer aqui um círculo amarelo. Ixi, o meu amarelo tá sujo. Tem que lavar a ponta do amarelo. Vou fazer aqui um círculo verde. Bem bonito, bem faceiro. E aí dentro dele eu vou tentar fazer um sorriso. Sei lá, com a cor verde escura. Como vocês podem ver, não ficou uma coisa muito legal, né? Vou tentar contornar esse círculo com o preto. Vocês conseguem ver que a tinta entrou bastante aqui. A boquinha ficou bem borradinha, né? Da nossa ervilha mal feita. Não ficou bonito, né? Parece uma ervilha com cabelo. Agora eu vou ensinar pra vocês a forma certa de se fazer isso. Que é uma forma muito simples, muito fácil. Que é nada mais nada menos do que você esperar secar. Agora eu vou fazer uma ervilha decente, né? Porque essa aqui eu já fiz de qualquer jeito, porque eu sabia que ia dar ruim. Vocês podem ver que o olho dela ficou bem aberto. A tinta verde escura não pegou muito bem. Não ficou muito viva, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pintar. E eu vou esperar secar bem antes de eu aplicar a segunda camada. Que seria o rosto da nossa ervilha e o contorno. Então vamos esperar secar. E aí, ó, tá vendo? Tá bem molhado, ó. A gente consegue ver o brilho que tá molhadinho. Tá molhadinho. Essa daqui ela já secou, ó. A ervilha com cabelo. Essa daqui ainda não. Quando secar, a gente vai fazer o rosto e a gente vai ver a diferença das cores. Tem muita diferença nas cores. No verde escuro, principalmente, né? Tá, pessoal. Vamos seguir o baile. Agora, aparentemente, está bem sequinha, né? Vamos ver como vai sair a nossa ervilha sorridente. Ó, tá muito mais feliz agora, né, meu povo? Muito mais feliz, muito mais sorridente. Vamos ver o cabelinho dela, como vai ficar. Renata, tô vendo uma diferença aí. É porque o desenho é muito simples, pessoal. É uma ervilha com sorriso. Mas tenta ter um olho crítico nisso, ó. Sabe um olho crítico daqueles críticos de arte? Critique minha arte. Olha só, pessoal. Aqui o sorriso, vocês conseguem ver que ele tá com um blur enorme. Tá vendo? Aqui em volta não fez tanta diferença, né? Porque a tinta ficou pra fora e a minha caneta preta tava com uns pelinhos grudados. Então, aqui também ficou meio falhado. Você tem que dar uma limpadinha na ponta, às vezes, pra tirar esses pelinhos. Se você for desenhar em madeira ou em papel, é importante limpar a pontinha, assim. Esfregar ela num papel à parte, tá? Se não acontece isso aqui, que aconteceu em volta. Mas, se vocês olharem o sorriso, que era o mais importante, ó. Olha como aqui ficou bem mais nítido do que aqui. Então, tenha calma. Senta sua bunda. Espera secar, tá? Pra você aplicar a segunda camada, que o resultado vai ser muito legal. Isso é só uma ervilha sorridente. Mas imagina se fosse um desenho que você tá horas fazendo. Fez lá o sketch todo maravilhoso. E aí, na hora de pintar, você foi muito apressado. Então, espera, tá? A pressa inimiga da perfeição para as canetas poscas também. Não só para aquarela e outros materiais. Eu falo isso pra mim mesma, porque eu também sou bem apressadinha. Então, às vezes, eu acabo cometendo esses erros, tá? Então, é isso. Última dica de hoje, então, é que qualquer cor cobre qualquer cor. Até a cor mais escura. Aliás, até a cor mais clara consegue cobrir a cor mais escura, tá bom? Óbvio que ela vai ficar, assim, um pouquinho, né? Manchadinha. Mas cobre. Por exemplo, eu vou passar aqui agora o verde. Depois eu vou tentar cobrir ele com o vermelho, tá? Pra vocês terem uma ideia. Ou o laranja. Vamos cobrir o laranja? Com o laranja mais claro, né? Vou passar aqui também um preto, pra gente ver uma outra cor em cima do preto, como que vai ficar. Isso eu acho muito legal, gente. Porque, às vezes, você erra, e aí você quer arrumar. E dá pra arrumar. Com a posca, funciona. Você consegue consertar de boas. Só que tem que esperar secar também, tá? O verde ainda não secou. Vamos esperar mais um pouco. Eu sou muito ansiosa. Ai, quero mostrar logo pra vocês. Gente, ainda não secou. Eu já coloquei minha mão de novo. Foi mal. Ai, eu acho que vou dar um rolê. Daqui a pouco eu volto. Bom, vamos lá. Agora vai, hein? Vou cobrir, então, o verde com a laranja. Olha só, pessoal. Que doido. E ele cobre bem, né? Não é aquela coisa... Ai, cobre mais ou menos. Vou passar o amarelo aqui também, pra vocês verem. Viu só? E quase não temos nenhum rastro de verde aqui. Vamos ver o preto. O preto eu vou tentar cobrir com essa cor aqui, que é uma cor bem clara. Olha isso, gente. Só dar uma chacoalhada, que às vezes eu esqueço. Às vezes a gente tem que dar uma reativada também, tá? Não é só uma vez que você vai ativar, não. Tem que reativar mais de uma vez. Olha isso, gente. Óbvio que não vai ficar 100% clara, porque é o preto, né? É a cor mais escura. Dá uma sujadinha na ponta, às vezes também. Mas se você passar mais de uma mão, ó, vai cobrir, tá vendo? Você só tem que esperar secar e ir passando, ó. Tá vendo, pessoal? Muito louco, né? Ó, quem diria que tinha um verde aqui por baixo? É muito doido mesmo. Essas foram, então, as nossas primeiras 10 dicas de Posca. Se vocês querem mais dicas de Posca ou de qualquer outro material que vocês tenham aí curiosidade de saber como usa, como funciona e tudo mais, comenta aí embaixo qual seria esse material, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like aí, meu filho e minha filha, porque não custa nada, tá bom? Ajuda o meu canal a crescer e é de graça. Assistam os vídeos também da semana, que eu vou deixar aqui do lado. Lembrando que a gente tem vídeo no canal todo santo dia. Então, tá se sentindo entediado, magoado, chateado, solitário. Vem aqui e vê um vídeo desenho que relaxa, tá? Então, eu vejo vocês aqui amanhã ou daqui a pouco se você clicar em algum desses vídeos. Beijo! Fui! Vamos lá.